Olá a todos, meu nome é Rodrigo, eu vou apresentar o trabalho cujo título é Microfibras de dióxido de titânio decoradas com nanopartículas de dióxido de rutênio. Bom, a motivação desse trabalho foi no intuito de aumentar a área eletroquimicamente ativa de eletrodos utilizados na eletrólise de contaminantes orgânicos, né? E de que forma que isso foi feito? Então o intuito principal foi a produção de materiais híbridos a partir da combinação de microfibras de dióxido de titânio com nanopartículas de dióxido de rutênio. Primeiramente se avaliou as condições da obtenção dessas fibras e posteriormente a avaliação da condição da obtenção das nanopartículas e finalmente a avaliação da condição dos materiais híbridos. Primeiramente se fez a análise reológica das soluções utilizadas para a produção das fibras cujos resultados a gente pôde perceber, determinar o intervalo no qual a solução apresenta uma viscosidade suficiente para sustentar a gota durante a produção das fibras e essa região é encontrada com a concentração do polímero entre 0,75% e 1,5%. A partir dessas soluções, então a gente utilizou para fazer o processo da obtenção das fibras utilizando um aparato de Solution Blue Spinning, no qual a gente determinou que a melhor concentração do polímero para a obtenção das fibras foi de 1%. Essas fibras foram produzidas, portanto, na presença de 5%, 10% ou 15% do butóxido de titânio e aqui são apresentadas as imagens de MEV antes do processo de calcinação e após a calcinação. O principal fator que a gente pode observar é que na menor concentração a gente primeiramente obtém fibras desordenadas, enquanto que nas concentrações mais elevadas as fibras são totalmente alinhadas. E depois do processo de calcinação, essas fibras continuam alinhadas, no entanto, a de menor porcentual de butóxido de titânio, elas estão todas quebradas. Mas a principal propriedade aqui, mais interessante, é que essas fibras apresentaram 100% da fase anatase, com todos os picos da fase coincidindo pelo difratograma de raios-x. As nanopartículas foram obtidas a partir de uma solução contendo o líquido diônico como solvente e apresentaram um diâmetro médio de 1,7 nanômetros. Pela análise de XPS, a gente percebeu a presença de dois óxidos metálicos diferentes, no qual há uma discussão na literatura sobre a existência do trióxido de rutênio que foi apresentado. No entanto, isso não vai interferir no nosso material final devido ao processo de calcinação das fibras. Os materiais híbridos foram produzidos a partir da adição das nanopartículas na solução polimérica precursora e o que se percebeu foi a presença de alguns aglomerados dessas partículas. E essa ideia foi corroborada pela análise do mapeamento da superfície, onde a gente observa uma grande densidade de rutênio nessa região de aglomeração. E pela análise de EDS, a gente pôde perceber que estão presentes somente o titânio e o rutênio. Então, como conclusões, a gente foi possível obter as fibras tanto de dióxido de titânio como as fibras decoradas com o óxido de rutênio a partir da técnica de Solution Blue Spinning. As fibras apresentaram um diâmetro médio de 5,7 micrômetros. A fase principal encontrada do dióxido de titânio foi a fase anatase. E as nanopartículas apresentaram um tamanho médio de 1,7 nanômetros. Bom, como perspectiva, a gente pretende, então, produzir uma suspensão com essas fibras produzidas e depositar somente um substrato de titânio para aplicação como material eletrótico. Gostaria de agradecer as agências de fomento, a Embrapa e a comissão organizadora dessa segunda reunião bienal da Sociedade Brasileira de Eletroquímica e Eletroanalítica. Muito obrigado a todos. Obrigado.